O carnaval de 2019 é aqui no centro de... Tá onde a Sacha é agora? É o rapido do Volvião agora, não é o que a Sacha? Pular porque é carnaval, né? Domingo de carnaval é aqui no centro de... Tem junho! Salta pra aí! Debrou, vou ver. Vou ver pro menino aí depois aí. Preparar! Vamos lá! Carnaval de 2019! Meu amor! Olha só, hoje o som não apareceu É o fim da aventura na rua, lá na terra Meu planeta, Deus! Onde viemos nós dois? A Cátia e Colé! Mas olha bem, meu amor! O final, onde cê até resta, e até resta, e só até onde você será É para ver? É para ser feliz! É para o nosso amor! É para o nosso amor! E voando bem alto Me abraça E o espaço de me estande Me envolve Com teu corpo e me dá A força Pra viver O meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura Eu, planeta Deus Fugiremos nós dois Na casa de nobre Mas olha bem, meu amor O final Odisseia terrestre E o sol não Eu sou anão Minha pequena Eu sou anão O nosso amor Na última planta Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça E o espaço de me estande Envolve com teu corpo e me dá A força Pra viver E voando bem alto Vem no ziriguidum Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega de samba E o pé faz assim, mãozinha pro ar Pra os piscos pra lá Sigiriguidum, sigiriguidum Sigiriguidum Sigiriguidum, sigiriguidum Sigiriguidum, sigiriguidum Eu sigiriguidum, sigiriguidum Sigiriguidum, sigiriguidum Vem no ziriguidum Vem no ziriguidum Vem no ziriguidum Vem no ziriguidum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega de samba E o pé faz assim, mãozinha pro ar Vem no ziriguidum Sigiriguidum 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 Chigiri-dum, chigiri-dum Ai, eu já não sei o que fazer Tô com o pé da barra do salário atrasado Ai, não tenho, mas vou te correr Já tô despejado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai querer? Agora vou dizer a verdade Se é dinheiro, se é amor O povo se invadir Eu vou ter o carro, o seu neto E se ficar comigo é porque gosta Do teu ah, 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 ah O meu é, amor É tão gostoso do teu ar Ha, ha, ha O meu é, amor Tão gostoso do meu ar Ha, ha, ha O meu é, amor É tão gostoso do meu ar Ha, ha, ha O meu é, amor Aí, eu já não sei o que fazer Tudo derrapado com o salário atrasado Aí, vou te correr Já fui despejado, mano Agora vou conversar com ela Será que ela vai riqueir? Agora vou dizer a verdade Se é dinheiro, se é amor O pobre cidade Eu não tenho carro, não tenho tempo E se ficar comigo é porque gosta O meu lulé, lulé, lulé É tão gostoso quando eu rá A CIDADE NO BRASIL Já falei pra você, deixa de marizinha Eu quero ver você na coreografia Já falei pra você, deixa de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar com a gargantinha Vai no balanço do vidro, descendo o gojo dozinho Se você quiser, pode dançar com a gargantinha Vai embaixo, vai no céu, vai no céu, vai no janzinho Prepara pra descer Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Vai no céu, vai no céu, vai no céu, vai no céu A doce é boa, olha no clínico à toa Muda e brilha na canboa Tá tocando nesse sucesso Espalhando a cidade, a galera boldinha já sabe dançar Mas se você quiser, pode dançar Largadinha Vai no balanço do vinho dançando gostosinho Se você quiser, pode dançar Largadinha Vai no balanço do vinho dançando gostosinho Já vale pra você Esse ativo na vizinha Eu quero ver você na cor em outra filha Já vale pra você Já vale pra você Eu quero ver você na cor em outra filha Se você quiser, pode dançar Largadinha Vai no balanço do vinho dançando gostosinho Mas se você quiser, pode dançar Largadinha Vai no balanço do vinho dançando gostosinho Prepara pra dançar Largadinha Em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Em cima, em cima, em cima, em cima Balanço do vinho danço A dança é essa, a dança é boa Olha no vinho danou A dúvida e a lã da camboa Tá tocando esse sucesso Esforçando as cidades A galera todinha já sabe dançar Mas se você quiser pode dançar Largadinho Para o balanço do vinho Doce, doce, doce Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho, largadinho Largadinho, largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar Largadinho, é largadinho É largadinho, é largadinho Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho, largadinho Largadinho, largadinho, largadinho Vem, caçou Ai, sim Deixa essa vez para ganhar meus maravilhosos Vamos de paixão Hoje é tempo de alegria Eu não sei teri Fazer o velho Se eu ensacudi Carnaval 2019 É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito Mas irmãos E ver você E é maravilhoso É amor Felicidade Transportando em mim Tá tão bonito Nossa união E ver vocês Daquele jeito Daquele jeito E dá pra ver Vai ver É tanta sinfonia Prepara o CDN Prepara Batida O que é o do chão Oh 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 É alegria, é energia Faz barulho aí É amor, é tão barulho nesse momento É tão bonito esse mar de mão E ver você entrando junto É maravilhoso Dá pra ver Vai ver É tanta simbolia Só quem acredita vai no céu Tira o pé do chão Oh, oh, oh Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria Oh, oh, oh Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria Oh, oh, oh Alegria 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 Eu só quero passar Bote a mão da cabeça, deixe o povo rodar Eu quero ver um índio cantando Voando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza? É chique, chique, chique demais Eu quero ver um índio cantando Voando o cachimbo da paz E a sua barbicha, beleza? É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo rolandinho E cabelo pintado, rodeou Cabelo embarassado, caracolado A chapar em rodeou Cabelo raspadinho, estilo rolandinho Cabelo pintado, rodeou Cabelo embarassado, caracolado A chapar em rodeou Cabelo pintado, na cabeça E quem é da paz, tem sangue e pó É do cabelo da raiz É da cabeça pelo Fazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo da raiz, é da cabeça Fazer a paz, fazer amor, fazer o som De cabelo da raiz, é da cabeça De barbicha, eu só quero passar Pode ser a mão da cabeça Deixe o corpo rolar Eu quero ver um índio cantando Voando o cachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza? É chique, 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 chique demais Eu quero ver o índio cantando Voando o cachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza? É chique, chique, chique demais Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela, ela gostou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela, ela gostou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui Pega no bichinho dela Pega no joelho dela Pega na bichinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no bichinho dela Pega no bichinho dela Pega no bichinho dela Pega assim, devagarinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela, ela gostou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Aqui tá quente, eu fui perguntar pra ela, meu amor Pega no bichinho dela Pega no bichinho dela Pega no bichinho dela Pega assim, devagarinho Pega no bichinho dela 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 No céu vem cisir a dor E a vida volta pra beber Sabor de tempero de perfume Sou louco por você E a vida volta pra beber Nessa coxeração que nos temou É dança de batom, cor de maçã Que entrega o céu Eu já não posso imaginar a mão Fiquei em pinel Levará pra tirar o pé no chão Que bom andar pra beber O caldeiro do amor Bota pra beber Bota pra beber No rio de lágrimas E bota pra beber Bota pra beber Bota pra beber No rio de lágrimas O céu azul deixou as estrelas Onde o vento sentiu a dor E a vida volta pra beber Sabor de tempero de perfume Sabor de tempero de perfume Eu já não posso imaginar a mão Eu já não posso imaginar a mão Fiquei em pinel E bota pra beber Bota pra beber Bota pra beber No rio de lágrimas Bota pra beber Bota pra beber Bota pra beber No rio de lágrimas Bota pra beber E bota pra beber E bota pra beber Bota pra beber No rio de lágrimas Bota pra beber E bota pra beber E bota E bota Chama, 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 chama Bota pra beber No cabelo do amor Bota pra beber E bota pra beber No rio de lágrimas No cabelo do amor Bota pra beber E bota pra beber E bota pra beber E bota pra beber No rio de lágrimas Chama, bota pra beber Chama, bota pra beber E bota pra beber E bota pra beber E bota pra beber Eu vejo o povo cantar Eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso É tal nosso amor, o povo é fogo Esquenta, esquenta que o banca não chora Ai, Patrick O alagueiro, o alagueiro quando toca Deixa tudo fruto do lado que me paga Um fratinho e um fratinho em frente agar Deixa tudo fruto do lado que me paga Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar A melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar A melodia da canção Olha a voz Deixa tudo fruto O alagueiro quando toca O lado que me paga Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar Eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos deixar o passo E o movimento de paz A valor de um coração Vamos deixar o passo E o movimento de paz Expandir meu coração O pône é fogo O nosso amor O pône é fogo Esquenta Esquenta que o pône é tão chato Aí sim, quem gostou das barulhas aí? Fica sujo Fica sujo Aí, vamos dançar Vai parar pra dançar Que é o Armando 2019 Aqui no CDN Dá uma chance Arrocha aí, papai Ui, o que vocês vão achar dessa música? Deixa eu ver se eu tô teclado Deixando tocar Pra gente tocar pra você Vou tocar outra agora Pra você dançar E minha metralhadora A metralhadora E minha metralhadora É a metralhadora Tá sem papai Se vai, 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 se vai. Parei no zangar, o sraline tá batendo, o sraline tá no trá, meia corda tá doendo, é cada praia a dor. Tá, 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 as de comandação do trá, e tá, e tá, e tá, e tá, 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 as metadeção do trá, As que comandas vão lutar As preparadas vão lutar E acelera eu Pra cima vai Falei tão zangados, pra mim tá batendo Os velhos tá lutando e a correnta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra tirar Vem que ela entra e a dor Tra, 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 tra As que comandas vão lutar E tra, e tra E tra, 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 tra As preparadas vão lutar E tra, 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 tra As que comandas vão lutar E tra, e tra E tra, 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 tra As preparadas vão lutar E tra, e tra Tra, 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 tra As que comandas vão lutar E tra, e tra Tra, 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 tra As reparadas vão lutar E acelera eu Aplausos E a energia positiva sempre Amém galera Tamo junto e misturado Tchau e até a próxima Se Deus quiser Pai Juninho